Aplausos Aplausos Háp Que não é? Que não é? Que não é? É algo que todos podem comer. Que não é louco, que não é pastéis. É algo que é fechado todo o meio. Que não é? Que não é? Que não é? Eu disse. Você não vai me dar. Você vai te dar. Você vai te dar. Você vai te dar. Você vai te dar. Você vai me dar. Você vai me dar. Você vai dar. Um alyna. Ele vai dar. Você vai estar. Você vai dar de novo a bimbo. Pai, eu vou te dar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL